Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinto Andar. Quero mostrar para vocês essa casa localizada aqui em Canoas, na Rua Rainha do Mar. Nós estamos aqui na sala do imóvel, aqui é a porta de acesso. Você vai perceber bastante itens de utilização pessoal, pois a família ainda reside no imóvel. Então aqui na sala temos aqui um espaço com um bar, olha só uma estrutura aqui com um bar, cadeiras aqui. É uma casa de dois dormitórios, então aqui a gente tem o primeiro dormitório, na verdade são três dormitórios aqui, a gente tem o primeiro dormitório dos três, primeiro dormitório aqui então, imóvel bem amplo, os cômodos bem amplos. Aqui nós temos o segundo dormitório, segundo dormitório do imóvel então. Aqui nós temos o banheiro, banheiro com pia, sanitário, box de acrílico e chuveiro elétrico. Então o banheiro do imóvel aqui. Continuando, vou mostrar o terceiro dormitório que fica aqui próximo à cozinha. Terceiro dormitório aqui então. Terceiro dormitório do imóvel. Aqui a cozinha, cozinha bem ampla, bem espaçosa. Então a cozinha aqui. E aqui nós temos a varanda. Varanda com churrasqueira. Olha aí. Espaço da varanda, churrasqueira. Aqui nós temos a área de serviço, com tanque e esperas aqui para a máquina de lavar. Área de serviço e toda essa área aqui de pátio, aqui aos fundos do imóvel. Então aqui o pátio, área verde. Vamos voltar lá para a sala. Então é isso aí pessoal. Se você gostou desse imóvel, agente uma visita com um de nossos corretores e venha você também fazer parte do quinto andar. E aí Vamos lá.